A operação da polícia militar começou logo cedo Em memória, desatearam fogo em barricadas para evitarem a entrada dos agentes Esse, 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 esse é o 2P do D.D. Diz o sistema que implanta a paz, manda entrar o tal do caveirão Cheio de caveira querendo meu sangue, querendo testar nossa disposição As entradas tampadas fizeram o cerco, entraram na frequência Eu disse o seguinte, tô no labirinto, mochila de pente Granada sem pino e o meu altar no vinho De um em um, de três em três, atrás da barricada eu vou acertar você De um em um, de três em três, atrás da barricada eu vou acertar você RDB, peluneta, agachado e palminano Os moleque da serrinha é tipo naipe americano RDB, peluneta, agachado e palminano Os moleque da serrinha é tipo naipe americano RDB, peluneta, agachado e palminano Os moleque do campinha é tipo naipe americano RDB, peluneta, agachado e palminano Os moleque do fubá é tipo naipe americano Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Foram mais de doze horas de investimento No morro do fubá, em tempinho seu piso Doiteia, trinta de tripé Na serra e no São José Nosso bonde atirou, tem um E bater de frente, Salomão te deixa frio Nós tá pesado de noite Nós tá pesado de dia Faz o três aí, quem na comunidade é cria Faz o três aí, quem na comunidade é cria Tem mole que cê acerta o talaje Só tem cria, moleque do mal Enche o pente, dá uma rajada Já errou de parafal Abre o olho, senão eu te pego Tá mandado, eu te dou a rajada Se não tiver jeito, eu te expludo na granada Doiteia, trinta de tripé Na serra e no São José Nosso bonde atirou, tem um E bater de frente, Salomão te deixa frio Nós tá pesado de noite Nós tá pesado de dia Faz o três aí, quem na comunidade é cria Faz o três aí, quem na comunidade é cria Tem mole que cê acerta o talaje Só tem cria, moleque do mal Enche o pente, dá uma rajada Já errou de parafal Abre o olho, senão eu te pego Tá mandado, eu te dou a rajada Se não tiver jeito, eu te expludo na granada Doiteia, trinta de tripé Na serra e no São José Nosso bonde atirou, tem um E bater de frente, Salomão te deixa frio Nós tá pesado de noite Nós tá pesado de dia Faz o três aí, quem na comunidade é cria Faz o três aí, quem na comunidade é cria Tchau Tchau Tchau